Vem convidando toda a galera para a primeira semana de outubro, vaquejada em Caicó 45 mil na premiação, mais 3 mil para os associados da Sovarn Aí, Bui! Aí a dupla que agradece, Luca vai do Quinhas Luca Mirando desce na cauda do Bui, já faz a volta, vai descendo Ricardinho vem agora, vem Renan Luca desce, retorno, vem aí Abre, peço da livre, libera a mão na Bui Tupa de pau do Ferro, Zé Luca Mirando aqui, Luzila, que apanha a cauda do Bovino Vem Ricardinho, volta Renan, volta do Bando Buxo Puxa o escape, volta a Serra Mirim Aí desce no Lucas Mirando, ele vai no comando, controla, já chama no braço, tranca dos dedos, o Bui já cai Olha, Bui! Aí é Ricardo Quinho volta, Ricardinho volta ao lado do Renan Abre, 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 manda, Bui! Aí a porteira abre, Bui já passa e trabalha a dupla, agora sim, posição correta, lá vai, Bui! Aí desce no Lucas Mirando, Bui, vai lá, já desce no Luquinha, apanha a cauda do Bovino Vem Ricardinho, vem Renan Vem Ricardinho, bora Ricardinho Aí desce no Lucas Mirando, ele vai no comando, já trabalha, Bui, para Ai, Lucas Mirando Olha o Boi Segura o Luquinha Agora o Luquinha, bora Luquinha, bora Luquinha, bora Luquinha, bora Luquinha Aí desce no Lucas Mirando, vai no comando, já passa dentro da Lucas Mirando Vem Tassiano, Falsino, vem Felipe, bora Tassiano, bora Tassiano Aí desce no Lucas Mirando, a Lerbozola Bola, oi E aí desce no Lucas Mirando, vai no comando, já apanha a cauda das mãos do Gabri O Lambo, vem Fábio Araújo Bora Fábio, bora Fábio, bora Fábio Araújo, bora Fábio Araújo Aí desce no Luquinha, vai no comando, chama no braço, tranca do dedo, vai Lucas Mirando, lá Rua Zolo Bola, bora Fábio Araújo Vai descendo, trabalhando, vai Boi Bola Boi Vai descendo a dúvida, trabalhando Vai embaixo lá o Mulambo, vai Lucas tentando Vai pra cima do Boi, o Boi tenta escapar, parou por ali Já dá retorno Já vem aí Passou, já tá ligado lá Vamos embora, manda Boi Bora Zé Carlos, é tu Zé Carlos, desceu aí Lucas, trabalhou, vai no Boi Passa a volta, desce, dá na mão, mão direita, aperta o nó Academia, boa forma, vai pra lá pra ganhar musculação Valeu Boi Aí vem a dupla, vai descendo aí Trabalhando o Lucas Mirando, vem Milton Vaqueira, é tu Milton Chega pra cá Vai lá Lucas Mirando, é o Boi de bater, ele desce, ele vai 793, chamou no dedo agora Valeu Boi Bora Uma vez, pode mais tirar o Boi não Retorno A dupla certa é do pecado de azul, vai já bate e vai Lucas Mirando, bora O pecado de azul, vai já bate e vai Lucas Mirando, é o Céu vem Marcelo, tá bom Marcelo que vem na pista, Flávio Má, prepara, vem o Major, lá que ele vem Desce, Lucas Mirando, passou a volta e nas vinhetas, retorno Retorno Eu tô com a volta da pista, agora vem de voltar, Marcelo, tá bom, vem ele depois Alô, Major Maia, olha, boy Caldou do sete é do pecado de azul, vai já bate e vai Lucas Mirando descendo, vem Marcelo Bob, Flávio Má, é o Redondo Caldou do sete é do pecado de azul, vai já bate e vai Lucas Mirando descendo, vem Marcelo, tá bom Marcelo já pode votar, Bruno Calvacani, prepara a volta logo depois, vai Lucas Mirando Vai descendo, levo da carga Vem Bruno Cavalcante Vem Bruno Cavalcante Vem Bruno Cavalcante